Bom dia a todos. Então, eu trouxe o desafio de falar um pouco aspectos botânicos, mas são os práticos para mim. Eu não sou botânico, eu sou agrônomo. A botânica está aí, ela vai realçar depois a botânica um pouco, para me corrigir. Mas eu vou trazer o que eu tenho de entendimento sobre o Acapul, como para identificar ele na floresta. E vou falar um pouco sobre as acapuranas. Eu acho que é necessário que se entenda que acapul tem espécies que são próximas, não por família, às vezes, mas elas ainda são confundidas pelo fuste. Então, elas podem ser confundidas. Quando a pessoa não conhece muito bem, e tem muito isso. Algumas questões botânicas também, vou mostrar fotos, para vocês visualizarem, eu não vou descrever a botânica. Então, como eu falei, o principal objetivo é conhecer minimamente as características do acapul, assim como algumas espécies afins. A gente sabe que, no próprio plano de manejo, se tu puxar algumas espécies que não são acapul, porque o nome popular, às vezes, também é dado para outras espécies, e acaba usando o nome próprio para o acapul. O que, de uma certa forma, poderia ser mal intencionado também. Eu colocar o nome acapul e colocar o nome científico diferente. Tipo, Campuciandra Laurifolia. É uma acapurana para nós. Mas, tem, eu já vi um plano de manejo que aparece o acapul e coloca Campuciandra Laurifolia. Então, podia estar se comercializando o acapul com nome científico diferente. O principal objetivo é caracterizar a espécie de forma prática aplicada ao manejo florestal. É só para o nome científico. Ela pertence à família das leguminosas, né? Que, antigamente, era do gênero papilunoída, do gênero do feijão, que tem a florzinha de patinho, do feijão. E, para ver que a espécie já teve, são bem antigos as primeiras identificações da capul e que estavam totalmente evocadas, né? Como Andira alblete, deram o pronome a capul, Andira racemosa e Volcapua alblete. De repente, Volcapua alblete já é o alblete. Em homenagem a ele. E aí, gerou o gênero, né? Só essa parte, acho que vai ter uma apresentação bem consistente. É só para mostrar o registro do acapul. Isso na espécie Lynx, a distribuição dela. É totalmente amazônico. Amazônica, né? E com uma forte predominância ao estado do Pará. Tem registro do Amazonas, que são palidor, paliodor. Estão lá em cima. Mas, ainda acho que tem as informações que devem ser confirmadas sobre a corência dela lá na região de Manaus. Só mostrando, acho que, não sei se alguém não se apercebeu ainda, que a nossa decoração aqui é de acapul. Então, temos um tronco juvenil, temos as folhas. Então, trouxe as escicatas do herbário, para mostrar duas coisas ao mesmo tempo. É a volcapoa americana, que é essa aqui. Então, ao meu olhar, elas são muito próximas. Eu nunca vi uma volcapoa palidior, que é essa da direita. E, à esquerda, é o nosso acapul. Então, detalhes de inflorescência aqui da escicata. Mas, o que eu queria pontuar? Toda a leguminosa, assim, 99% das leguminosas têm folhas compostas. Folhas compostas. Folhas compostas. Vocês podem ver que isso aqui é uma folha. Posso destacar. Destacando uma folha, né? São foliulos. Então, alguém que não seja botânica, quando faz uma coleta, é necessário coletar um ramo onde tem a disposição das folhas. Eu tenho folha, as folhas diferentes, e a disposição como ela está. Elas são alternas aqui. Alternas, meio que enviasadas. Não são um plano só. E os foliulos são imparentenados. A gente vê que ela acaba com o impar no final. Então, é uma característica de identificação. E o número de foliulos também é uma característica dela. Eu creio que chega em 8, 9, 6, mas acho que até 8 ela pode ter. Então, elas são... Os foliulos são opostos, imparentenados. Então, só para... Se vocês se depararem e acharem uma coisa muito próxima, vocês, a primeira coisa, olhem se ela é imparentenada. Então, já é um indicativo. Se ela é par empenada, acaba em par, então não pode ser Volcapua. Só o retrato, isso aí do Reflora, a imagem da ocorrência. A gente vê que o Acapulvo ou o Capul Americano tem uma ocorrência maior. E lá já está mais em detalhes, só na parte amazônica. O que chama a atenção? A Capul tem uma dominância maior, de ocorrência. E ela continua na lista de enterigo e extensão. E a Paleodó, que só tem registros, é endêmica, considerada endêmica, não existe uma preocupação de... É pouco preocupante ela. Então, quer dizer, podia fazer manejo sem restrição para ela. Mesmo que tinha poucos indivíduos, poucos registros, são raros registros. Então, eu acredito que a conservação dela é o apelo pela rápida devastação dela. E não a questão dela ser rara, mais rara do que a outra. Então, tem um... Essa coisa de dizer que ela está desaparecendo pela raridade, não. É uma questão do avanço, agressão às populações delas. Seguindo. Bem, aqui é uma descrição um pouco mais detalhada, que eu não vou apresentar em detalhes. Mas, estou apresentando a questão da densidade da madeira. Ela é uma madeira com alta densidade. Ela está na categoria do jatubá, próximo dos 800 de densidade. Quer dizer, um metro cúbico de madeira é praticamente 794 a 790 quilos. Então, ela ainda flutua, mas ela fica quase imersa já. E... Outra questão é... A base do tronco. Acho que vou passando aqui... Sobre o uso, acho que já foi falado bastante. Então, aqui... Isso é uma prancha de uma publicação que a gente fez sobre a virola jatubá, onde a espécie é altamente dominante. Então, ela foi privilegiada lá também. Então, aqui são vários detalhes de frutos, de sementes, da flor, do talho dela. Mas, eu vou apresentar mais detalhado ainda. As folhas, já falei, vocês podem ver que elas são impar empenadas. Elas param... Elas sempre acabam com um foliulo no final. E não em dois. Então, é bem interessante. Se pegar um engar, é par empenado. Parque, as todas são par empenadas. Então, tem várias questões morfológicas que podem ser observadas. O foliulo é pontiagudo. Então, tem toda uma descrição botânica para... Eu acredito para diferenciar da outra espécie. É muito detalhado. Tem que ir pelos detalhes. Não vai ser tão simples, não. Sim, pode passar. Aqui, as flores são rácimos. A gente também fala cachos, não é? Onde sai um eixo principal e a florzinha de lado. Então, ela é reta também. Ela é pêndula. Então, são flores muito pequenas. Aqui está bem ampliada a flor, mas dá aquela aparência de uma floração amarela. Mas é a inflorescência que dá aquele tom que está tudo amarelo. Vocês podem ver que a flor é minúscula. Então, tem umas brácteas grandes. As pétalas são pequenininhas também. Bastantes tamis. Essa parte eu vou deixar para a Márcia Maués, que vai apresentar a fenologia... Fenologia não. Fenologia reprodutiva. Então, ela vai falar muito mais de botânica floral do que eu. Eu estou mostrando a flor, só para vocês conhecerem a flor. Então, aspectos delas são microscópicas. As flores, podem ver que elas são de 2 milímetros. Se eu aumentar, deve ser uns 8, no máximo 1 centímetro uma flor. Bem aberta, né? Tem detalhes da... Medindo 9,8 em média, né? Então, me equivoquei um pouco. Vou passar. Só para ver o tamanho da flor. Essas são fotos da dona Márcia. Doutora Márcia. Então, dentro da mão, ela vai ver o tamanho do dedo em relação à flor. Então, tem uma boa noção, né? O tamanho da flor dela. Da frutificação, fabáceas têm vagens, né? É legume. Então, os legumes têm aquela abertura. Ela tem um loco só, certo? Um fruto único dentro da semente, né? Então, é considerado uma vagem também. E a Márcia vai falar sobre a efetividade, um pouco, que ela tem muita flor e produz muito fruto. Apesar, só adiantar, que a percentual de frutificação em relação ao número de flores é pequena. Mas, mesmo assim, ela produz muito fruto quando ela produz. Então, os frutos têm uma aparência amarelada quando começam a amadurecer. E, podemos passar a próxima? Então, eu estou roubando essa apresentação da Márcia. Eu só, para não... A Márcia vai realçar. Que é uma espécie de clímax, né? Que ela cresce muito bem debaixo da sombra. Então, tem distribuição espacial agregada. Só que, acho que o Rodrigo vai debater um pouco isso. Agregada, porque a gente vê que elas são manchas de ocorrência. Mas, se tu pegar uma área de ocorrência, onde ela tem muito, ela chega a ser regular. Ela ocupa todo o espaço homogeneamente. Que é um caso de Anapu. Quando a gente pegou várias UTs, a gente teve uma... Praticamente regular a distribuição dela dentro da área da sua ocorrência. E a frutificação não é anual. Ela pode ser bianual, trianual. Então, é um... Como ela produz muito fruto, ela vai descansar. Para poder produzir no próximo período. Então, tem uma sazonalidade de produção. A dispersão, eu... É baricoria. Quer dizer, ela cai por gravidade. E pode ocorrer, ocorre a dispersão secundária por zucoria. Principalmente roidores. Mas são distâncias muito pequenas. É um fruto não tão atrativo. Acho que é na falta de recurso alimentar. Pode passar, porque cinco minutos não vai dar. Aqui um detalhe do fuste. É da raiz e do talho. Só para mostrar o talho. Porque o talho é amarelado. Não é aquela cor bonita, escura, que é descrita a madeira. Ela vai oxidar depois. Mas, de momento, ela é assim. É lisa, né? Uma casca lisa. O que eu queria mostrar? As raízes. As raízes não são... Ela não forma a sapopema em si. São raízes pequenas. Raramente ela abre as raízes um pouco mais. Chega até um metro e meio. Já peguei o indivíduo. Até um metro e meio. Mas a média é abaixo de meio metro. Que ela estende a raiz dela. Aqui, mostrando uma foto da regeneração. Que ela é abundante debaixo da matriz. Muito próxima da matriz. O nosso estudo ia fazer essa análise. A dispersão da regeneração ao longo da matriz. A gente não conseguiu fazer. Não teve recurso no projeto. Mas seria bem necessário para a gente fazer esse estudo também. Mas isso é debaixo da matriz. A gente vê que a regeneração ou a germinação é rápida. É no inverno mesmo. Ela cai e germina. O Iniel vai explorar essa questão um pouco. Aqui, só para caracterizar como é o jeitão dela dentro da floresta. São indivíduos adultos. Elas têm certas fendas. Aqui não aparece muito na planta jovem. Mas essas reentrâncias que dá no tronco. Elas se estendem até uns 3, 4 metros. E elas vão diminuindo. Quanto maior ela é. Tu vai ter um fuste praticamente cilíndrico mais para cima. Então, eu ia apresentar dados dessa avaliação. E acabei não processando. Desculpa, tinha a palavra laurifolha. Eu tinha que apagar porque mudei a foto. Mas é só a capua aqui. Novamente, só para ilustrar ela dentro da floresta. Vocês podem ver o indivíduo que está... O último lá tem uma fenda bem minúscula lá em cima. Mas ela já fica meio... Ela não é redondinha. Ela é meio retangulada, assim. Quadrada, né? O tronco. Mas as maiores reentrâncias estão na parte inferior da árvore. Pode se estender até 5, 6 metros. Mas em 3, 4 metros ela diminui radicalmente. Aqui uma imagem do plantio da Embrapa. Tem uma estimativa de 50, 55 anos de plantio. Fiz essa avaliação. Então, esse material é de uma galhada de lá. E só mostrar que o comportamento que ela tem no plantio. Certamente não foi um plantio idealizado, silviculturalmente. Foi plantado e... Não sei, não tem nenhum relatório sobre isso. Mas tem indícios que tinha fogo. Tem muita podridão no tronco. Porque é incidência de fogo. E o plantio foi muito adensado. Era 2,5 metros. Então, elas cresceram competindo. Agora eu vou falar das... Acabou minha apresentação pelo tempo. Mas eu vou falar das espécies que podem ser confundidas com a capu. Para mim, a mais crítica, olhando o fuste, é a caseária javitense. Vocês vão falar, mas é uma árvore pequena. Canela de velho. A gente encontra canela de velho até de 25 centímetros na floresta. Então, ela fica canelada do jeito dela. E ela é dura também. Ela é muito boa. O pessoal usa ela para esteio. Eles chamam de caneleiro até. Então, tem até construções dela. Ela é muito próxima de uso igual do a capu. Então, eventualmente, se a pessoa não conhece, olhando o salfuste, ela pode até confundir ela com o a capu. Mas a mais interessante é essa última. A última, campiceira da laurifolia sem acento. Em itálico, devia ser, mas acho que o corretor fez. Essa é conhecida como a capurana. Tem outros nomes populares, não me lembrei na hora. Mas até a folha, ela lembra um pouco a capu. Por isso eles chamam de a capurana. Mas olha o fruto dela. É totalmente diferente. O tronco, ele não dá fendado. Ele dá mais reto. Mas, não sei se a Graciela vai falar, mas tem planos de manejo que ela entrou com uma capu. O a capu virou campiceira da laurifolia. Próxima. Uma caseira de javetenses aqui do lado. Ela meio fendada, a primeira foto. Campiceira da laurifolia. Só mostrando mais detalhes dela, novamente. Caseária javetenses. Olha lá, maronzinha, igual uma capu. A primeira foto. Então, só para mostrar as duas próximas. Então, se a pessoa só olhasse de longe, de repente, até o corte, ele pode se enganar. Ele podia classificar como a capu, sem olhar a folha. Essa folha simples é a folha composta. Fácil de separar. Próxima. Agora, outras espécies que são fendadas, e, às vezes, por ignorância mesmo, a pessoa pode chamar de a capu. Que é a caricuara. A nossa caricuara. É uma... Muito nobre também. Só que são folhas simples, família diferente. Mas ela tem as fendas. As fendas são diferentes. Olha a forma de fenda. Então, são pontos de observação que a gente tem que ter quando faz o inventário. A fenda é diferente. Ela parece uns buracos no tronco. É muito diferente do a capu, que dá longe, toda a horizontal. Ela dá bem localizado as fendas. Próxima. Coloquei só a rinória guianensis, que é a caricuarana, porque alguns confundem até a caricuarana com a caricuara. Que ela é bem... Hoje são de famílias diferentes. Antes eram da mesma família. Mas ela é bem cilíndrica, mas também tem um pouco de aparência de caricuara. Aí, shimares turbinata, que é o pau de remo, ele fica todo fendado. Só que ele é diferente da capu. Tem uma folha grande, é uma rupiácea. Então, ela é diferente. Mas, na ignorância, a pessoa, de repente, está inventando a capu e não dá muita atenção, pode chamar um pau de remo de a capu também. Próximo. Se não tinha tocantinos, não sei se eu escrevi corretamente o nome, é o pau preto. Ele, na verdade, aqui é uma planta muito jovem, mas vocês podem ver, é para empenado, para começar. A folha parece um pouco a capu. Então, uma pessoa não muito ligada pode interpretar que é um a capu. Até o corte, e ela é toda canelada, igual a capu na linda da floresta. Então, ela é um forte candidato. Quando, vamos dizer, na área não tem a capu, tem ela. E o cara quer começar a chamar ela de a capu. Então, pode acontecer. A flor também é amarela, só que a flor é bem maior. Só que é uma vagem compridinha. Próxima. Minquarte, eu já falei da caricorã. Agora tem as carapanaúbas, as pidospermas. Tem as pidospermas que são todas assim, fendadas. Então, tem umas 5, 6 espécies de carapanaúbas. Não estou falando de araracanga, que é as pidospermas, são bem cilíndricas. As pidospermas carapanaúbas, as pidospermas discolor. Tem várias espécies. As caranapaúbas amarela, a preta. Então, elas são muito fendadas. Elas são diferentes, mas se a pessoa, na ignorância, pode chamar de a capu isso também. Próximo. Aqui eu coloquei as duas. Como elas são próximas, as duas carapanaúbas, a amarela e a preta. A preta é mais lisinha, é mais fendada que a amarela. os indivíduos que eu visitei. Próxima. Aí tem a quinarana, a geisosperma cirícia. Eles chamam de acaricuara branca. A acaricuara branca, aqui a foto não está muito bem, mas ela é fendada igual a uma acaricuara também. Então, ela pode ser confundida com a acaricuara, mas como eu coloquei as espécies afins, coloquei ela também. Próxima. Para finalizar, vou sair do meu tema um pouco. Aqui é uma população que a gente tem dentro de Belém, a área do Mocambo. É uma das áreas mais antigas de estudo e monitoramento do Ataco Museu Gild. E eu fiz o inventário dos acapus, todos os acapus, porque é uma área pequena, então ela é toda recortada com canais, aí a gente fez 100% do inventário dela. O que a gente conseguiu, eu fiz questão de mostrar o efeito da colonização do acapu, eu tenho a impressão que é uma neoespécie ainda, o acapu, que ela está se estendendo, está se colonizando. Então, por isso, ela é agregada. A síndrome de dispersão baricórica e baricoria, por gravidade, ela só se cai próxima da matriz. Então, olhando o gradiente de cores, o mais escuro são as árvores grandes, matrizes. Então, tem um N de 80 indivíduos que foram observados lá. Apenas 5 tinham maior de 60 centímetros, eles estão bem na parte inicial da colonização. E, aí, olhando o gradiente de cores, em seguida tem, acho que, 5 ou 6 também que estão na classe de 50 a 60 e vai reduzindo. Então, na classe de 30, 40, a gente vê que estão lá no fundo. Já tem plantas jovens, já reprodutivas, que vão colonizar mais. Então, os pequenos indivíduos, claro que estão em toda a área, mas predominantemente nas bordas. Então, eu queria mostrar essa foto, que é uma área muito pequena e deu para sentir assim como ela caminha a sua dispersão. Por isso, eu acho que esses corredores de dispersão, ela podia aumentar a ocorrência dela na Amazônia. De repente, com mil anos, toda a Amazônia estaria ocupada com a Capu também. Aqui, só uma consideração, acho que um estudo que falta, a gente tinha pretendido fazer, um minuto, nós íamos monitorar a produção de sementes, a efetividade reprodutiva populacional, para saber, são critérios para o manejo. Só que a gente não conseguiu fazer esse estudo, isso foi uma ida de campo, que eu fiz o levantamento dentro das parcelas do Mucambo e da Siquel, ou da toda a população do Mucambo e Siquel são parcelas. O que a gente conseguiu ver? Eu coloquei vestígios reprodutivos, porque a gente não tem o evento da reprodução. A gente veio pelos vestígios. Tinha a Capu novo embaixo, regeneração, ou frutos, casca da frutificação. De toda a população, no Mucambo, 37% das árvores maiores de 23 centímetros, coloquei a classe 20, eles apresentaram vestígios de reprodução. Na Siquel, essa população foi maior, foi de 46%. Então, isso quer dizer, efetivamente, a população reprodutiva, sei lá se é 20%, ou 10%, porque é bianual, pode ser que cada 7 anos a mesma matriz dá fruto, mas o acumulado pelos vestígios, a gente teve esses valores. Então, é só uma consideração à falta de conhecimento sobre a efetividade reprodutiva populacional. Acho que é uma informação muito importante para o manejo, que deve ser buscada ainda. Eu não encontrei literatura até no momento para falar sobre isso. Então, minha apresentação é isso. Peço desculpas pelo tempo passado. Obrigado.